Há uma forte convicção, senhora presidenta, no sistema federal de ensino, que o processo de expansão nesses últimos anos deve ser considerado um divisor de águas na política da educação superior do Brasil. Por essa razão, senhora presidente, estamos aqui para lhe trazer o nosso abraço, o nosso apoio e a nossa disposição de luta. Os reitores das universidades e 63 universidades federais repudiam o impeachment pela sua ilegalidade, por falta de comprovação de crime, uma vez que estará afastando injustamente uma presidenta legitimamente eleita, mas também caçando voto livre de 54 milhões de brasileiros.